Pô, mano, o Jesus deve estar de brincadeira, né, mano? Ele quer perder o título. O Gabigol não tá jogando nada. O Gabigol... O Gabigol não tá jogando nada. Mano, eu não vi o Gabigol no primeiro tempo e não tô vendo no segundo, pô. Pra mim, ele já ia tirar o Gabigol no intervalo. Podia muito bem botar, sabe quem? Sabe quem? Vitinho. Vitinho, pô. Se não fosse o Vitinho contra o Vasco, a gente tinha perdido. Tira ele e bota o Vitinho. Renier. Melhor. Melhor. Ó, do Berrio. Berrio no 1 do 1, se a gente perder o jogo, a porrada vai estancar. E o Berrio é bom de porrada. Eu vi o vídeo dele lá, ele é bom de porrada. É, o Gabigol é Gabigol. O Gabigol só faz gol na cara. Só faz gol na cara. Ah, mano, quer saber, mano? Eu vou dar uma mijada. Finalzinho já do jogo, ele não tirou o Gabigol. O Gabigol tá matando o time. Vou dar uma mijada ali, mano. Fica vendo essa merda aí. Togou? Ô? Não. Tá melhorando a barrigada também. Tô nervoso. Outro gol? Não é possível. Não. Não é possível. Fogou, jogou, jogou, jogou. Viramos? De quem, 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 quem foi? Fala, fama. Gabigol, pô. Dois Gabigol, mano. Acabou de fazer dois agora, mano, em menos de cinco minutos, pô. Joga muito. Caraca, joga. O cara é o cara. O nome diz tudo, pô. Gabigol. Eu falei, porra, tá maluco? Finalzinho do jogo. O cara em menos de quatro minutos. Eu tava dando uma barrigada. O cara foi, eu falei, fez dois. O cara é sinistro. Vai namorar minha irmã. Vai namorar minha irmã. Tu não falou que ele era um merda? Que ele não jogava nada? Tá maluco, rapaz? Quando tu falei isso? Tá maluco, rapaz? A panuca que disse que é o Gabigol, rapaz? Tu tá ficando maluco? Tu para de falar merda. Tu para de falar merda. Tu vai esquecer aqui. Quando que eu falei isso, mano? Quando que eu falei isso? Tu bebe, fica doidão e fala merda. Tu tem que parar de falar merda. Só tranquilo, mano. Só tranquilo. Relaxa aí, eu tô aí. Que maluco, rapaz? Gabigol. Te amo, Gabigol.